Olá pessoal, é um prazer falar com todos e todas. Hoje, 11 de agosto, uma data sempre importante, uma vez que marca a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, o dia do advogado, dia dos estudantes. Esse 11 de agosto de 2022, certamente, nesse longo itinerário de momentos históricos, integrará com muito destaque as narrativas, as análises sobre o nosso tempo, uma vez que, em algumas horas, será lido em São Paulo e em todo o país um importante documento assinado por quase um milhão de brasileiros e brasileiras defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito. Eu, com muita alegria, sou um dos signatários desse documento, assinei esse documento e é uma assinatura que não é apenas em uma folha de papel, é uma assinatura que marca um compromisso da vida inteira, vida profissional, vida política, vinculada a estas causas. Diz o documento que, em vez de uma festa cívica, nós estamos, infelizmente, passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. O documento lembra também a trágica experiência nos Estados Unidos e diz, acentua que lá não deu certo essa tentativa golpista e aqui também não dará. Eu tenho esta crença. E o documento encerra dizendo, No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado, a solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de ruptura, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre. Que essa mensagem una todos os patriotas, todos aqueles que defendem verdadeiramente a nossa nação em torno da causa da democracia, dos direitos fundamentais, dos direitos de todos e todas. Que assim seja.